Chegou a hora da gente conhecer o Antônio Alves de Paula, ele que foi o segundo sortudo da promoção Meu Bom Vizinho e levou aí uma cesta básica e ainda presenteou a Mariana e o Everaldo. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estou chegando aqui para entregar mais uma cesta da nossa promoção Meu Bom Vizinho e dessa vez quem levou a cesta foi o Antônio. A gente está chegando aqui na casa dele. Vamos fazer essa entrega. Vamos ver o que ele vai achar dessa cesta que eu falei para vocês que não é nada básica. Vamos aguardar. Olá Antônio, tudo bem? Prazer, Mari Verdun. Licença, posso entrar aqui na sua casa? Deixa eu ficar aqui nesse cantinho. Olha só Antônio, mais uma promoção do Grupo RCN da TVC em parceria com o Supermercado dos Bom Vizinho. Me fala uma coisa, como é ganhar uma cesta básica dessa? É muito bom, eu gostei. Gostei da cesta. Estou muito feliz. E você já é nosso... faz parte da nossa audiência já há muito tempo ou foi a primeira vez que você ligou a TV e participou? Já faço parte já. Há muito tempo que eu assisto. Que legal. Você já participou de algumas outras promoções ou essa é a primeira? Essa é a primeira. Eu estava assistindo e você falou, eu falei, vou participar e deu certo. Olha que bacana, gente. Lembrando que o nosso WhatsApp mudou. Você tinha o nosso WhatsApp antigo? Não tinha. No dia que eu participei, vocês tinham comentado que estava mudando. Aí você já salvou? Já salvei. Olha, gente, tá vendo? É por isso que eu falo para vocês. Salvem o nosso número do WhatsApp e participe de todas as nossas promoções. Eu estou aqui com o Antônio, ele que participou e também presenteou um vizinho. Por favor, vizinho, pode chegar aqui. Fique à vontade porque, olha, aqui não é o A Casa é Sua, mas é o TVC agora. Como que é o seu nome? É Veraldo. Veraldo, faz tempo que você é vizinho do Antônio? 15 anos. 15 anos. E aí a gente sabe que vizinho é assim, um sempre ajudando o outro. Tem algum favor, alguma coisa que vocês já fizeram assim para ajudar um ao outro? Sempre a gente está trocando favores, né? Na verdade, é quando eles precisam a gente ajuda, quando a gente precisa eles também ajudam a gente e é um um ajudando a outra. Isso aí, gente. Vizinho é para isso. A gente sempre fala aí no TVC agora, não é mesmo, Fernando? E olha, essa sexta básica vem numa boa hora. Vem, tudo sempre vem para somar, é bom, né? Tudo que vem para somar é bom. Então, gente, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada por ter participado, confiado na nossa promoção, mais uma promoção do Grupo RCN. E manda um recado lá para o pessoal do supermercado dos Bons Vizinhos. Muito obrigado aí para o pessoal do Bom Vizinho aí que deram essa sexta aí para poder ser sorteado lá no programa da TVC. Muito obrigado. Gente, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada também aqui ao vizinho do Antônio. Desculpa, como que é seu nome? Everaldo. Everaldo. Muito obrigada a todos vocês que estão participando. E continue, viu, porque a promoção está, ó, rolando. Muito obrigada.